Fernando se engana quem pensa que apenas o corpo precisa se exercitar. O cérebro também necessita de estímulos. Angélica, o assunto é destaque no quadro Cultura de Saúde. Vamos trazer dicas de ginástica cerebral que ajudam a prevenir doenças. No Jornal da Manhã desta quarta-feira, vamos falar também sobre o fim de vendas parceladas em supermercados. O que você acha dessa medida? É contra ou a favor? Você fica também por dentro porque é destaque no esporte. Tem ainda informações do trânsito e as dicas culturais. Ouça na sua 93,7 ou ainda no Portal Cultura. O nosso encontro é bem cedido às 7 horas. Você tem escolha, você tem cultura.